bom então boa noite galerinha como é que vocês estão boa noite quer dizer bom dia boa tarde boa noite estamos começando aqui mais uma gravação do vídeo como a gente está fazendo de costume estamos trazendo mais uma novidade aqui pra vocês hoje não é um equipamento que você vai usar no dia a dia aqui na lavoura mas é um divertimento uma brincadeira nós vamos correr até ele do outro lado onde a gente já tem ele comprado e eu vou estar falando um pouquinho mais desse mod que a gente está trazendo hoje é mais do que pra quem gosta de fazer um mapinha tu gosta de estar sei lá eu dando uma passeada para conhecer e tal então a gente vai estar mostrando ele ali o que que seria isto lembrando gente que o mod está no madhub.us tá então a gente vai estar deixando na descrição da live aqui na descrição a gente vai estar deixando o link para download aqui ele né então o nosso triciclo ronda a 200 cilindrada eu vou pegar lá na loja e vamos mostrar para vocês ali na loja como é que ele é esse rapaz aqui ele ó aqui honda honda atc 200x ele custa 4.500 e 15 cv 150 litros e 90 km por hora certo gente então a gente já tem comprado eu vou pegar ele e vamos dar uma rotinha pra vocês ver como é que ele funciona ele é meio digamos que ele é meio rapidinho né gente as vezes ele está dando umas bugadinhas assim meia doida opa e errei 7 horas da noite gente eu esqueci desse detalhe sórdido detalhe sórdido mas já vamos resolver isso aqui já vamos resolver que a gente tem que dormir um solinho então vamos dormir umas 12 tem que dormir só 14 horas tá bom Só um pouquinho Nossa senhora, só um pouquinho Tá 14 horas Ele tem um bugzinho Daqui a pouco ele vai sair Vamos dar uma voltinha com ele aqui Vamos fazer umas pirulas Opa Vamos ver se tem força Opa Aí, gente Pra quem gosta Errou Hoje é um vídeo diferente Eu falei que era diferente Vamos por aqui Aqui não vai pular nada Vai só passar por dentro E aqui não Aqui não vai chutar Aqui a nossa lavoura Que a gente infelizmente perdemos Aqui tem mais alguma coisa Só que ele passa direto Mas se tu quiser passear pelas lavouras Ah, eu vou dar mais Opa Olha Aqui tem mais uma lavoura perdida Agora Ops Aqui tem uma lavourinha que dá pra colher Dá pra gente comprar e colher Aqui uma lavourinha de pasto Vamos ver essas outras Opa Até eu me perdi agora Vai, oitete Ops Vai pra cá Viu? Ó, viu? O cara fica doidão aqui É bom pra gente tá brincando Né, gente? Então vamos aqui Ó, viu? Vocês viram? Enlouquece Tem mais uma lavourinha, né? Opa 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 O nosso triciclo Vamos ver se ele passa por dentro d'água Ih Ó, de novo Vocês não viram, né? Aí, gente Então é isso que a gente tá mostrando hoje Esse triciclo É um Digamos assim Um mod um pouco de Não tem nada a ver com o farm, né? Com mod de jogabilidade De trator e tal Mas é um modzinho Pra quem quer Se ele é outro Quer Ter um mapa Tu quer baixar ele Tu quer conhecer o mapa Antes de tu jogar Tu quer dar uma passagem E tal Mas é pra isso Que a finalidade dele Um pouco é essa, né? Pra te dar uma A gente dá uma quebrada Nessa Como é que eu vou explicar pra vocês Dá uma quebrada no farming Daquela história de De tá sempre a mesma história Sempre tá mostrando a mesma coisa É o mod de trator É o mod de Como é que diz? De De máquina e tal Então quis trazer esse mod Que é um pouco diferente É um pouco não É bem diferente E pelo que a gente viu Ele saiu há poucos dias Ele é um Praticamente é um lançamento Ali no modhub.us Então ele vai tá aqui na descrição Pra quem gostou E quem não gostou Quiser deixar o seu like Deixar o seu joinha Curtir o nosso canal Curtir o vídeo aqui Fica à vontade Se quiser deixar alguma dica Alguma coisa Algum mod Que vocês queiram ver É só deixar também Que a gente vai tá trazendo Com o maior prazer Pra todo mundo, né? Ó, então inclusive Eu tô passando por algumas Lavouras aqui, né? Só pra vocês terem uma ideia O quanto ele é rápido Eu vou acelerar Vou acelerar ele aqui, ó Opa Nós estamos indo Numa lavoura Nossa de girassol Nossa lavourinha de girassol Ele é testes Que é mais uma lavoura Uma casa Uma cidade Opa Vamos, ó Vamos passeando na cidade Ele é bem rapidinho, né? Tem um Comércio Algo parecido Não sei o que Que ser O que pode não ser Acho que eu cheguei em casa Vamos ver essa casa aqui Ó, lembrando, gente Ele tem marcha ré, viu? Tem um Uma batirinha Vou botar lá na cerca Só que o ré dele É meio bugadão, viu? Vamos ver Ele é da marcha ré, viu? Normalmente o triciclo Não é assim, né? Esse aqui é da marcha ré Certo, gente? Então era isso aí Que a gente queria Estar mostrando hoje, né? Para vocês terem Uma ideia assim De Quebrar um pouquinho A rotina, né? De estar apresentando Sempre a mesma coisa, né? Aqui tem mais um Bastinho Tem um ponto de venda Não sei do que Vamos parar aqui Vamos ver o cara Ah, aqui é a madeireira É a madeireira Então vamos lá Nossa madeireira De vender madeira Vender tolinhas Quem gosta de mexer com tola É o nosso amigo Grangeiro gay, viu? Eu não gosto De mexer com madeira Muito enjoado Aqui tem um BGAzinho Para fazer a selagem Bastante Passa lá Por cima E se quiser fazer uma firula Fica legal, mano Despeja por cima E daí tu vem espalhando ele Daqui pra lá Fica legal, tá? Vamos por lá daqui Deixa eu cozinhar uma firula Aqui Iopi Opa Saímos inteiro de novo Certo, gente? Aqui Pega aqui Tal Vamos sair por aqui Opa 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 Aqui tem uns bichinhos Saímos numa casa Veja onde é que a gente tá Opa Opa Onde a gente estava dormindo Aqui é uma casa, gente Vou oferecer para vocês verem aqui Deve ser uma das fazendas que tem no jogo Aqui é uma das fazendas Pra quem joga no multiplayer Tu quiser fazer mais do que um Tu tem essa oportunidade Então aqui é uma outra sede A sede azul Essa aqui é a sede azul Se quiser jogar um MP e tal Dizer para o teu amigo Só pra vocês terem uma ideia Aqui Só pra vocês terem uma ideia De como é que ele funciona O 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 alguma coisa. Aqui eu posso retornar ele e ficar a pé, consertar e configurar. Então como eu não posso, então a gente vai sair, né? Só pra vocês terem uma ideia. A parte de cidade, gente. Eu tô indo lá na loja, que ela é bem distante, né? Do mapa. A gente tá fazendo alguma coisa, certo, gente? Então era mais ou menos essa aí a ideia. A ideia de hoje era essa, tá mostrando essas coisas um pouco diferente, andando de uma forma diferente. Gente, não mostrar só mod de trator e caminhão e coisa nada, pra quem quiser conhecer o mapa. Esse aqui ele é bem rapidinho. Deixa eu pegar uma reta aqui pra vocês verem. Olha, é bem rápido esse triciclo aqui. Eu achei bastante interessante. Consegue? Vamos pegar pra dentro da lavoura aqui, que nem se dá melhor ou não no meio do... Olha, ele já é 80km por baixo. E bem estável. Opa, viram? Cortou. Então, gente, era isso aí que a gente queria, né? Tá mostrando pra vocês hoje aqui o nosso triciclo. Eu vou bater uma fotinho dele e tá colocando lá na nossa thumbnail. É isso que a gente vai fazer o nosso 200x aí. Quem gostou, deixa o likezinho, deixa o seu joinha. E meu muito obrigado a todos.